Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando por qual motivo Você, sempre que vai acessar a câmera dentro do aplicativo Amazon Shop Fica aparecendo uma pergunta de perguntar sempre Então é uma função muito simples que você está desativando dentro do seu celular E se liga no vídeo até o final para você estar realizando aí no seu celular Bom, você vai vir até as configurações Logo após isso você vai vir até em App Dentro de App, aperta ver todos os aplicativos Logo em seguida você vai procurar aqui dentro pelo aplicativo Amazon Shop Seleciona o mesmo Após isso você vai vir até em Permissões Dentro de Permissões você vai procurar pela função que vai ter de câmera Seleciona a opção que vai estar aqui em Perguntar Sempre de Câmera E vai estar aqui Permitir que esse App acesse a câmera do seu celular Vai estar ativada a opção de Perguntar Sempre E você coloca Permitir durante o uso do App A partir do momento que você ativou essa primeira opção Já vai estar desativada a função de Perguntar Sempre Então é uma configuração bem básica de você fazer Sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal E se ainda não for inscrito, se inscreve aí Ativa o sininho de notificação E até a próxima família JTEC Phone E até a próxima família JTEC Phone E até a próxima família JTEC Phone